Seja bem-vindo a mais um episódio de Proximidades da sua DMTV. Hoje estou com a Presidenta da Junta de Freguesia de Soberposta, Elisabeth Silva. É natural daqui, é casada, tem três filhos e é professora de Geografia, também especializada em Educação Especial. Foi catequista durante vários anos, fez parte do Agrupamento de Escoteiros 1017 de Soberposta, foi membro também do Grupo Coral e Sócia Fundadora da Associação Social e Cultural de Soberposta, onde desempenhou vários cargos, quer na Direção, na Assembleia e também no Conselho Fiscal. A nível autárquico foi, durante cinco mandatos, membro da Assembleia de Freguesia de Soberposta. Obrigada por estar aqui comigo. Recoamos há alguns anos. O seu pilar e objetivo inicial para a Junta é que fosse governada com uma política social e de proximidade. Isso tem sido feito? Tem-se conseguido fazer isso dessa forma? Sim. Bom dia, antes de mais, seja uma linda sobreposta. Uma terra que sabe sempre acolher. Quanto à questão social que me colocou, sim, sempre foi um pilar, quando assumi o Executivo da Junta de Freguesia, foi voltar-me um bocadinho também para as questões sociais, uma vez que nos anteriores executivos o foco foi apetechar a freguesia também de obras e infraestruturas que eram muito necessárias. Quando eu cheguei para além das obras e infraestruturas que também eram necessárias, faltava um bocadinho esta parte da área social. E, portanto, foi nesse sentido que um dos pilares assumidos foi exatamente o voltarmos para a parte social, para as necessidades das próprias populações, quer para aquelas pessoas que têm menos condições financeiras, quer para outras que, embora podendo ter condições financeiras, careciam ainda de algumas coisas. E, nesse sentido, no antemandato foi, um dos grandes objetivos foi consolidar essa parte social com o gabinete psicossocial. E, neste segundo mandato, continuamos nessa senda de conseguir ajudar aqueles que precisam. E sei também que quer fixar população aqui na freguesia. Mas é barato viver aqui? É possível os jovens construírem família aqui e construírem habitação? Esse é o outro grande objetivo, é exatamente fixar a população. À semelhança daquilo que se passa em todo o Conselho, em todo o Distrito e em todo o Portugal, a especulação imobiliária tem sido brutal. E, como tal, também em sobreposta sentimos essa dificuldade, não só pelo preço do custo do solo, mas também porque não temos muitos terrenos onde possamos oferecer, principalmente a jovens, essas áreas para construção. Nesse sentido, estamos a trabalhar com o município. O PDM está a ser visto neste momento. Então, acha necessário haver mais terrenos para construção? Acho muito necessário. Aliás, já tivemos várias reuniões no sentido de conseguirmos aumentar essa mancha urbana, digamos assim. Estamos, tal como me questionou há bocadinho, ainda na senda do social, em articulação com a Câmara Municipal, estamos a tentar alocar alguns terrenos à estratégia local de habitação e que seja inserida já no PDM. E, claro, que se aquilo que foi pretensão não só da Junta de Freguesia, como de muitos moradores na Freguesia, se o PDM alargar a marcha de construção, sim, aí conseguimos fixar ainda mais população. Quanto ao envelhecimento, temos claramente população envelhecida aqui na Freguesia, mas é uma preocupação. Que políticas de proximidade é que a Freguesia tem para estar próximo desta população? Lá está, e vamos sempre bater no mesmo, que é dar a quem temos melhores condições. Se recuássemos no tempo 20, 30 anos, nós não teríamos nenhuma atividade, por exemplo, que fosse destinada à população mais sénior. acabavam por trabalhar a terra e, depois, quando não conseguissem trabalhar, ficar por casa. Fruto desta visão que temos até de boas condições de vida para a população mais sénior, temos a ginástica sénior, duas vezes por semana. Temos e continuamos a manter atividades destinadas como os passeios, que nós chamamos os passeios dos reformados, mas não é mais do que passeios sénior. Este ano, introduzimos um programa que já era nosso objetivo, quando no primeiro mandato, mas, entretanto, como entrou a pandemia, deixámos de parte, que foi a Praia Sénior, que aconteceu a semana que passou e que foi um sucesso. E tentámos, sempre que possível, estar atentos, passando pela casa das pessoas mais velhas, a que elas já não têm tanta mobilidade, levar-lhe algum conforto, levar uma palavra amiga. E, como sempre, a junta de freguesia é uma porta aberta, e eles também sabem que, quando necessitam de alguma coisa, que a junta está sempre aberta para os acolher. Vocês têm lares aqui? Há necessidade de ter mais? A população envelhecida é cada vez maior? Temos o LAR, que faz parte do Centro Social e Parqueal de Sobroposta, que é nosso parceiro em muitas áreas, que tem a valência de LAR, apoio domiciliário, centro de via, e, portanto, já abarca aqui uma série de pessoas que, se não fossem esses serviços, estariam mais isoladas. Importante dizer que o Centro Social e Parqueal tem um papel muito importante quando se fala da população sénior, não só para a freguesia sobreposta, mas para as freguesias vizinhas. Portanto, a sua área de atuação não é só em sobreposta, mas também em Pedralba e em Espinho. Vocês têm boa relação com as freguesias vizinhas? Sim, temos muito boa relação. Aliás, muitas atividades que temos, por vezes, podem ser em conjunto. Se não são em conjunto, são combinadas para não marcarmos atividades todas ao mesmo tempo, porque estamos, no fundo, a colidir atividades e o público tem que se espalhar por elas. Mas temos uma boa relação. Para além disso, temos a creche que temos. É fruto de uma parceria entre as três juntas de freguesia e o Centro Social e Parqueal, que foi instalada numa antiga escola na freguesia de Espinho, aqui logo ao sair de sobreposta. Só aconteceu porque existe esta boa relação entre as três freguesias. E estamos há uns anos, esta parte, também a trabalhar no Centro Intergeracional, que fica na antiga Casa do Povo de Pedralba, que ainda não abriu, mas isso são outras contingências em termos burocráticos, mas que também só resulta, e só resultará em pleno, porque há esta tal boa e sã convivência com as três freguesias. Portanto, é uma parceria, desculpe-me, é uma parceria entre a Junta de Freguesia de Sobroposta Federal de Espinho e a Associação Social e Cultural de Sobroposta. Muito bem. Já que estamos a falar aqui da parte infantil, das crianças que temos aqui, o Parque Infantil do Souto e a instalação do Parque Infantil dos Corros, Há, sim, tantas crianças, então, para ser necessário fazer, ou instalar e fazer tudo isto aqui na freguesia? Sim, infelizmente temos bastantes crianças. Se um dos pilares, como falámos anteriormente, foi esta área social e a população mais desfavorecida e os séniores, um dos outros grandes pilares foi também os jovens e as crianças. Nesse sentido, logo depois do primeiro ano, do primeiro mandato, atribuímos um subsídio à natalidade. Portanto, são 250 euros que as famílias que têm crianças que são de sobreposta podem ter e é um incentivo. Claro que 250 euros não anima ninguém a ter um filho, mas já é um incentivo, pelo menos para algumas despesas. Fizemos força por restaurar o Parque do Souto, porque era um parque já bastante antigo e que já não obedecia sequer as regras de segurança e foi requalificado. E como não queríamos dispersar muito estes parques, decidimos apostar, e o município viu isso com bons olhos, fazer um parque de referência na freguesia. Portanto, ao invés de metermos um baloço aqui ou um escurego ali, fizemos um parque de raiz, onde tem todas as regras de segurança, onde as pessoas, os pais e as crianças podem se dirigir, para além de ter uma área que os pais podem estar sentados e olhar para os filhos, os filhos podem se divertir. Para além disso, também fizemos sempre esforços de atrair população para as nossas escolas, portanto, jovens e crianças para as nossas escolas, conseguimos no segundo ano do primeiro mandato abrir a segunda sala do Jardim de Infância, que é as que temos e está lutado, graças a Deus, e temos também sempre o esforço de captar população estudante e também para o primeiro ciclo. Estamos na tentativa, e penso que vamos conseguir, de ter uma turma por cada ano, porque nos últimos anos tivemos dois anos numa sala, digamos assim, dois níveis numa sala. Não queremos isso, só que fruto também da baixa taxa de natalidade, também sofremos essas questões. No entanto, graças a Deus, temos nos últimos tempos assistido a bastante nascimentos e convidamos também todas as pessoas jovens, famílias que se queiram instalar em sobreposta, logo que se consiga mais espaço. Dessa forma, conseguimos alimentar não só o Jardim de Infância, como também é a B1. Isto é tudo uma forma, então, de fixar as pessoas aqui, mostrar que é possível criar uma família aqui, que há apoios e que não serão sozinhos. Sim, senhora. Foi fundadora, como eu disse inicialmente, da Associação Cultural e membro do Grupo Coral, entre outras coisas. Acha que tudo isso dá-lhe a experiência necessária para hoje desempenhar este papel da melhor forma? Claro que sim. Não só o facto de ser natural de sobreposta, não só o facto de ter crescido em sobreposta, embora no tempo de estudante e nos três anos de trabalho me tenha ausentado parcialmente da freguesia, mas o facto de ser cá natural, de conhecer muito bem a freguesia, todos os cantos da freguesia, de conhecer toda a gente da freguesia, claro que as pessoas mais novas que se instalaram na freguesia estamos a conhecê-las ainda, mas isso deu-me, e depois o estar envolvida em todos os movimentos que haviam na freguesia dá-me aqui, claro, uma bagagem muito maior do que se não residisse e fosse natural de sobreposta. No entanto, essa minha envolvência nos movimentos também foi sempre, é algo que já está dentro de mim, digamos assim, porque sempre, sempre, fruto da minha inquietude e de nunca querer estar parada, sempre me envolvi muito nesses movimentos, e claro está, deram-me saberes que eu ainda hoje aplico, e mesmo na convivência com as pessoas, as pessoas também me conheciam e reconheciam, não é? Sabiam quem era a Elisabete, porque desde pequenina que andem sempre muito pela freguesia. E já que estamos então a falar do seu crescimento aqui na junta de freguesia, a junta defende e quer a preservação dos hábitos e dos costumes daqui a de sobreposta. Que instituições então é que são as guardiãs dessas memórias e o que é que faz desta freguesia uma freguesia diferente? A sobreposta é uma terra, como eu costumo dizer, de gentes e tradições. Um dos pilares também que assumimos inicialmente foi o preservar estas tradições. Como é que isto surgiu? Surgiu porque nos últimos anos têm-se mudado muito os artes e os costumes, naturalmente, e eu nasci em sobreposta ainda só do tempo, como se costuma dizer, em que para chegar à cidade, para chegar à Braga, como nós dizíamos, demorávamos para cima 30 minutos, onde nós tínhamos poucas infraestruturas. Hoje em dia, e fruto do progresso e do desenvolvimento que a freguesia também teve, nós conseguimos chegar à cidade muito rápido e naturalmente a freguesia deixou de ter aquela vertente tão rural e passou a ter uma vertente meio rural, meio cidadina. E por isso o preservar estas tradições era muito importante. Foi nesse sentido que a própria Junta é uma das instituições que tenta preservar essas tradições. Claro que temos a Associação Social e Cultural sobreposta, que também o faz, e é a nossa parceira nessa área cultural também. Mas sempre, desde o início, tentámos, mesmo que as nossas atividades fossem de encontro, ao relembrar essas tradições. E por isso criámos, por exemplo, o Festival das Sopas e Tradições, que não é nada mais, nada menos que um sertão onde nós mostramos as sopas feitas no pote, que se faziam antigamente cá na aldeia, e que tem decorrido com muito sucesso. E chamámos Sopas e Tradições porquê? Porque acupulámos aí as tradições. Tentámos fazer sempre uma desfolhada, que tem sido nos últimos anos a desfolhada, portanto, o carro de bois, os bois, o virar o carro para esfolhar o milho, esfolhar o milho, fazer a meda, como se fazia antigamente, o malhar o milho. E este último ano que fizemos, portanto, no ano anterior, em novembro, também fizemos uma exposição de artes e ofícios. O que é isso? Sobroposta sempre teve muito chegada, por exemplo, aos serrinhas, aos cesteiros, aos sapateiros, aos carpinteiros. E nós tentámos levar para a zona do sertão exatamente estes instrumentos ligados a essas tradições. E correu bem? Corre muito bem. Portanto, vai ser para continuar? Sim, para continuar, sem dúvida. Temos sempre 18, 15, 16, 17, 18 Sopas. Portanto, as famílias e os grupos, as instituições, também é lançado esse rap das instituições, associam-se a esta iniciativa e fazem a Sopa no Pote. Claro que não é uma atividade, e pelo seu desenvolvimento e também por aquilo que temos dado a conhecer fora, não é uma atividade só para quem é sobreposta. Quem faz a atividade é pessoal de sobreposta, mas temos atraído muita gente de fora que vem exatamente provar a Sopa no Pote, muitos que já não tinham essa recordação e que acabam de passar o dia connosco. E já que estamos a falar em memórias aqui da preguesia, o levantamento do arco da festa em honra do Santíssimo Sacramento é algo que acontece há imensos anos e aconteceu agora no mês de julho. Qual é o seu simbolismo? Porquê esta celebração? Quem é das aldeias e quem é de sobreposta vive muito à espera destas festas, porque elas em si são tradição, não é? Aliada à parte mais religiosa, tem sempre outra parte, e o arco da festa é uma das tradições que temos, e é uma tradição já com mais de 125 anos, e que todos os anos, quem os faz, portanto, os mordomos e as mordomas depositam aí o trabalho todo de um ano. Portanto, eles trabalham durante todo o ano e concretiza-se exatamente no sábado, como decorreu no sábado passado, concretiza-se o levantamento do arco. Porquê é que é importante o levantamento do arco? O levantamento do arco é uma tradição que junta as pessoas, e portanto, é sempre necessário o esforço do outro. O arranjar gente para trazer o arco, transporta-se o arco com imensas toneladas durante mais de um quilómetro até chegar à igreja, porque eles são sempre feitos fora do lado da igreja. E depois levanta-se o arco à moda antiga, ainda socorridos de escadas, socorridos de cordas, e esse é o entusiasmo do arco, não é? Se por um lado... Mantém essa tradição. É uma tradição muito bonita, no momento de erguer o arco, o nosso coração fica um bocadinho apertadinho, se alguma coisa corre mal. No entanto, pela força que sei que a gente sobreposta tem, será uma tradição ainda para manter durante muitos anos. Vamos falar também das obras de requalificação, que são sempre necessárias, não é? Neste momento, a Junta de Freguesia está a sofrer obras, e temos também a Piscina e o Jardim de Infância. Fala-me um bocadinho destas obras, e qual é a necessidade de lhes dar aqui uma nova vida? Claro. A Junta de... Começando pela primeira que enumerou, a Junta de Freguesia carecia de algumas obras, porque estava com bastantes infiltrações, e precisávamos de redimensionar os espaços. Isto porquê? Porque se falou anteriormente que as associações têm um papel importante e a sobreposta têm, e a Junta de Freguesia reserva-lhe esse papel muito importante. E, nesse sentido, a parte da antiga junta está toda a cidade e instituições, quer ao Clube de Caçadores, quer à Associação Social e Cultural, quer ao Airsoft, quer à Minha Aventura, quer ao Futebol Clube de Sobreposta. E, portanto, para tentar eliminar as infiltrações e remessar os espaços, começámos esta obra, que está agora a terminar a parte exterior, o interior já está remodelado, e, portanto, estamos aqui a valorizar o nosso património. O Jardim de Infância já era uma nossa pretensão há muitos anos, o município também sabia dessa pretensão, porque carecia de obras, porque já está, desde o início, não sofreu nenhuma obra de intervenção, já estava a ficar um pouco envelhecida, como todas as obras, e, atendendo a que nós queremos cada vez mais ter mais alunos nas nossas escolas, está agora a ser intervencionada, para, em setembro, os meninos chegarem e terem o Jardim de Infância renovado. Quanto à obra da piscina, foi uma obra que sofreu um pouco da conjuntura atual, quer de falta de mão de obra, quer de falta de materiais, quer até da própria subida dos preços dos materiais, atrasou o seu prazo de execução significativamente, está agora na sua fase final, e esperemos que termine o mais rápido possível. Sobreposta é uma das poucas freguesias que tem um parque industrial. Que responsabilidades é que isso vos traz aqui à Junta? E a Câmara, acha que a Câmara tem olhado com bons olhos aqui, com uma preocupação devida aqui para o parque industrial? Sim, a Câmara tem ajudado naquilo que lhe compete, digamos assim. A própria abertura da estrada direto ao parque industrial é bem reflexo disso. Nós temos ali algumas empresas de referência no parque industrial, temos ainda espaço para outras, que se queiram fixar, e naturalmente o parque industrial também nos é muito caro, porque quantas mais empresas aí estiverem, também se calhar mais mão de obra conseguem absorver cada suboposta, e portanto mais postos de trabalho. Mas quer fixar mais empresas nesse parque industrial e tem algum critério? Pode ser qualquer empresa ou a freguesia tenta... O alvará do parque industrial foi alterado, precisamente porque quando o parque industrial foi criado, foi criado para o parque de secatas. E claro que isso condicionou a vinda de outras empresas, porque o alvará seria para o parque de secatas. Entretanto foi alterado e por isso nós recebemos, todo o tipo de empresas que se queiram fixar são sempre tendinhas. É a favor de um alargamento da delegação de competências aqui à freguesia? Se sim, quais é que cria aqui? Ou acha que, sendo uma freguesia que não é tão urbana, chegam-lhe as competências que têm? As freguesias rurais têm outras competências que não têm as freguesias do casco urbano. E por isso, nesse sentido, considero que as competências que nos estão atribuídas são as essenciais. E no momento não oferecemos mais nenhuma delegação de competências, porque realmente já temos um trabalho brutal para freguesias ou para juntas de freguesia que não têm funcionários ou que têm poucos funcionários à sua disposição. E acha que o pacote financeiro é suficiente aqui para as vossas competências? O pacote financeiro nunca é suficiente, não é? Lutámos sempre por melhor, por isso o acordo já foi revisto e tentámos sempre que o dinheiro que nos é transferido chegue para as competências que também nos são adestritas. No entanto, claro que estamos sempre junto do município e tentar ver se conseguimos alterar, mas ele foi alterado ainda há relativamente pouco tempo, não será aproximadamente. E quanto às estradas, que é um problema que chega não só a Braga, mas ao resto do país, sobreposta para quem vem de Guimarães e da Póvoa de Lengoso, é um local de grande passagem. Acha que as estradas estão em bom estado ou é preciso algum tipo de requalificação? É preciso dar um tipo de requalificação. Aliás, já foi pedido às entidades competentes, porque nós temos a 309, a Nacional 309, que passa em quase toda a freguesia, desde Espinho até a saída para a Citarna de Briteiros. É uma estrada que já foi pedida várias vezes à IP para ser melhorada, porque realmente, em quase todo o seu percurso, ela tem muito mau estado de conservação. A estrada municipal que temos, que liga então ali o centro da freguesia à freguesia de Pedralba, estamos agora a pouco tempo de se concretizar a obra, que é o melhoramento e requalificação da Avenida de Requeixos. Claro que tentámos sempre melhorar a nossa rede viária, naquilo que as nossas competências exigem, mas atendendo aqui uma estrada nacional, e portanto nós não temos, não mandamos uma estrada, nem a próprio troço, nem os passeios, e portanto tudo o que é melhoramentos do próprio piso, melhoramentos dos passeios, limpeza dos passeios, e a área envolvente da nacional é tudo da competência da IP. Claro que nós temos um bom diálogo, ou tentámos ter um bom diálogo com esta entidade, para que a miúdas as limpezas se façam, e que possa haver um melhoramento aqui ou ali, mas a verdade é que esta área nacional carece quase de uma repavimentação em todo o seu troço, que passe em sobreposta. Portanto, não tenham sido ouvidos os vossos pedidos constantes? Estamos a tentar que sejam ouvidos. A sobreposta tem também uma unidade de proteção civil. Esta unidade é fulcral na prevenção dos incêndios, dos fogos. Qual é a vossa preocupação com essa parte mais florestal? A nossa unidade local já surgiu no primeiro mandato, portanto nós criámos a unidade local sem viatura, e posteriormente a RENE oferecemos uma viatura. Portanto, a nosso pedido e com a ajuda do município conseguimos ter a viatura. Temos um conjunto de seis voluntários, é isso mesmo os voluntários, porque eles não recebem nada por prestar esse apoio à população. E claro que nos períodos mais críticos de alertas laranjas e alertas vermelhos, estamos no terreno, estamos a fazer vigilâncias, e quando não estamos no verão, no inverno também temos algumas solicitações, nomeadamente árvores que caem, por exemplo, e os voluntários ajudam nesse sentido. Portanto, a unidade local de proteção civil é muito importante para a freguesia. Por exemplo, nas festas temos sempre presente a unidade local de proteção civil para alguma eventualidade que possa ocorrer, e a população gosta que a unidade, principalmente nos períodos de maior risco de incêndio, os vejam na rua, nos montes, porque sabem que estamos a olhar por um banquete de todos. Vocês têm uma mancha florestal grande aqui. Tem sido possível a limpeza dos terrenos com a frequência necessária? Tentamos que sim, tentamos, até porque a população agora também já está mais alerta. Nós temos recebido várias formações, que é parte da GNR, do CEPNA, da Proteção Civil Municipal, no sentido de alertar a população para a limpeza da faixa de gestão de combustível. As pessoas têm sido sensíveis. Claro que todos os anos vem um patrulhamento do CEPNA ou da GNR para ver quem limpou, quem não limpou. Nos terrenos que compete à junta de freguesia, tentamos sempre, pelo menos, que sejam limpos nas áreas que estão próximas das habitações para que não aconteça nada de mal. Em geral, acha que os bracarenses conhecem sobreposta ou há algo aqui a falhar nesta ligação ou nesta conexão entre os bracarenses? Conhecem sobreposta. Cada vez mais conhecem sobreposta. Tentamos sempre olhar para nós, naturalmente, mas projetando sempre a freguesia. O que fazemos não é para mostrar a outros o que fazemos. Fazemos porque sabemos e sabemos como é que as pessoas sobreposta são e, portanto, tentamos ir ao encontro daquilo que as pessoas também gostam, mas sempre numa perspectiva também de projeção. Não tentamos agradar aos de fora, claro que não, mas gostamos que eles gostem, que nos venham visitar, sabemos acolher, temos alguns espaços de restauração, temos cafés, as atividades que vamos fazendo, quer em nome da junta de freguesia, como, por exemplo, as caminhadas que fazemos em parceria com a Minha Aventura, tem chamado também muito a população e, por isso, acho que sobreposta é conhecida ao nível do Conselho e não só. E tentamos sempre projetar sobreposta para o exterior naquilo que temos de melhor. Para terminar, o que é que pretende ainda fazer neste mandato, muito em específico, eu sei que ainda falta fazer muita coisa, mas, assim, objetivos principais? Olha, primeiro, aquilo que penso continuar a fazer é olhar pelas pessoas e atender àquilo que as pessoas precisam, assim, mais próximamente. Claro, temos aí algumas obras em carteira, que já foram discutidas com a Câmara Municipal e que estão para ser projetadas para iniciar no próximo ano, mas, sobretudo, queremos que cada vez sobreposta seja uma freguia melhor. Temos em sobreposta áreas aprazíveis que temos que cuidar, que temos que preservar e que temos que medurar. O Parque de Merendas é uma delas, o conjunto dos moinhos do Porto de Vida é outro. Temos um conjunto de moinhos que estão, naturalmente, abandonados, abandonados não é o termo, mas que estão já em muito mal estado e que tentámos sempre ver algumas linhas de financiamento para que possamos fazer ali um projeto. Ainda não conseguimos, estamos na tentativa de mais uma vez o fazer porque sabemos que é outra área que também dá muito nome à freguesia de sobreposta. Portanto, preservar também o espaço verde é muito o vosso objetivo. Muito, muito mesmo, porque nós somos uma freguesia rural, embora a maior parte da população não trabalhe a terra, trabalha na cidade ou noutros espaços, mas preservar essa essência da natureza é, sem dúvida, um dos nossos grandes objetivos. Obrigada, doutora Elisalete, por nos receber aqui e obrigada a quem está desse lado por nos acompanhar e até um próximo episódio. Se quiser ver mais conteúdo deste género, siga-nos nas nossas redes sociais ou então no nosso site diariodomingo.pt e até um próximo episódio. Tchau.